E aí, pessoal? Nós vamos aqui continuar The Only Traitor. Vamos lá? Opa, chegamos em um lugar. É só a gente... Vamos falar com esse cara. Ah, ele... Nossa, vou precisar muito comprar umas... Tá, só dá pra comprar duas, tá bom. Pelo menos a gente comprou algumas coisas. E aí, minha querida? Olá, você está vindo de Kasku? Bem, o que restou? Meu Deus! Então, eles já foram lá? Ah, isso significa que eles estão por perto? Provavelmente, eles seguiram para o norte, já que ainda não passaram por aqui. Rapaz, você está viajando com seu marido? Sim, estamos tentando não fazer paradas prolongadas. Você ouviu algo sobre os abrigos? Queremos chegar ao que fica o oeste. Nas montanhas? É o mais distante, mas eu ouvi falar que todos os outros já foram fechados. Até o próximo Arrestal? Ouviu falar que ele foi o primeiro a ser fechado, já que é o militar. Tudo bem, boa sorte. Para você também. Isso aí, isso aí. Obrigado, senhor. Também para comprar uma dada. Vamos seguir nossa estrada. Agora já posso ir. Vrum, 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 vamos pegar a estrada. Vrum, 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 segui para a próxima cidade. Nossa, muito fora do ritmo. Que ritmo? Como vai? Você descansou um pouco? É, meu filho. Continua contando. Quem são eles? Você não falou. Você está assistindo melhor. Quem são eles, meu querido? Na verdade, não. Ai, meu Deus. Não se transformemos. Vamos passar pelas fazendas? É, estamos indo, né? E aí? Alguma coisa contra as fazendas? Essa região é menos povoada. O que significa que... Tem menos gente? Haverá menos monstros? Isso, meu querido. Menos monstros. Além do mais, é muito perigoso ir pelas estradas principais. É, porque nem vai que a gente encontra uns caras aí. Se a estrada estiver bloqueada, é o fim. É um ponto, é um ponto. Pode ficar bloqueado quando está em um apocalipse, né? E fugindo dos negócios. Adormeceu novamente. O papo estava muito bom, rapaz. Bora. Vum, vum, vum. É hora de seguir pela estrada fora. Beleza. Vamos começar aqui por trás. A gente vai pela frente. Tem umas coisas de carbo. Ih, eu acho que... Ah, acho que é pra cá. Uma mina. Mina. Seus cabelos da hora. Ah, coitadinho. É... Nossa, a gente parou bem embaixo aqui, né? Ah, tem um negócio aqui. Eletros. Olá, pessoal. Encontrei um comprador para três cachotes e não falei nada sobre isso para o Adam. Ou vocês sabem o que farei com vocês. Meu Deus. Tá bom então, né? Mas a gente pegou uns eletros. Eletros? O que a gente vai fazer com isso mesmo? O que você vai fazer com isso, meu querido? Sei lá, né? Será que eu sou o único traidor? Caiu questionamento. Ai, meu Deus do céu! Pupupupu. Vou matar o Padre aqui. Ah, eles se vocês viram. Porque eles vieram pra cima, né? Richard. Envie-me amostras dos cristais que você encontrou assim que possível. Precisamos descobrir o quão poderosos eles são comparados ao eletro. E nem pense em falar com alguém sobre eles. Muito menos vendê-lo. Você sabe o que eu faria com você se você fizesse isso? Ada. Ada Thornton. O que o secretário... Ai, não. Perdi aqui, droga. Não deu tempo de ler. Vocês viram o secretário? O Thornton? O secretário Thornton. Fala que dá pra quebrar. Não dá, não. Ai, eu fui enganada. Enganadíssima. Opa. Tem que tomar cuidado. Minha vida tá bem baixa, né? Por quê? Porque eu não quero recolocá-la, né? Como é que a gente vai ter? Vamos ver aqui em cima primeiro. Ei, dojeira. Ei, dojeira. Ei, dojeira. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ei, dojeira. Ai. Quer atirar mesmo. Tá, um a menos. Opa. Tá. Solicitação. Gostaria de solicitar uma transferência da segunda unidade de rotulagem de garrafas para a terceira unidade de engarrafamento de cerveja. Roger P. Olha só. Eles. Eu acho que será que eles são os caras? São os caras que comandam tudo, provavelmente. Hum, hum. Não sei o que é que eles estão falando dos monstros, né? Quem são eles? Cheira a cerveja. Ah! Bem, aqui a gente vai devagar assim. Aí. Explode. Pronto. Pronto. Meu Deus do céu. Nossa, aquela hora ali. E aí, moço? Ei. Eu vi seu carro pela janela. Você está indo para o abrigo? Sim. Você me levará junto? Ah, ele é mais sociável. Ele é mais sociável. Vamos ver se a gente consegue arranjar algum, né? Aliás, aqui atrás eu vi. Ah, eu não arrago esse negócio. Alguma coisa aqui no chão. Aqui, ó. Aí, a gente achou gasolina. Ai, por que esse bicho parece ser diferente? Cigarros, roupas. A menininha já era. Vocês viram que ele ficou com o olhinho vermelho? Aquele cara que a gente matou ele? Hum. Suspeito. Muito suspeito. A gente está dando a volta na cidade. Meu Deus do céu. Gente. Como eu... Nossa senhora. Ineficiência. Errei. Ai, meu Deus. Pronto. Janine. Não consigo me livrar do cheiro de peixe. Não consigo trabalhar nessas condições. Compre algumas velas aromáticas hoje. Se elas não ajudarem, precisaremos fazer algo sobre esse seu passatempo. Ali. Eita. Ah, é porque ela é pescadora, né? Poxa, é uma da hora pescar, cara. Ih, isso aqui já... Não é nem peixe, né? Vamos ver aqui desse outro lado aqui nós temos. É só subir mesmo e seguir a... Caminha aqui. Vamos segurar aqui o bastão. Segura nada, segura nada. Meu Deus do céu. Não acredito nisso. Pronto. O próprio atuco ficou sem bala. Estou ficando sem bala. Pronto. Vou parar aqui. Não tem ninguém aqui. Aqui em cima. Não acredito. Vai ter que arriscar. Nossa senhora. É, é. Eficiência. Não temos aqui. Vambora. Nossa, mas o lugar é grande, hein? Rapaz. Bots, mas nada... Ai, bala, 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 bala. Você já instalou o grampo? Qual? O da casa do arquiteto. Sim, instalou na semana passada. Então o que você ouviu? Parece que ele conseguiu um dispositivo de isolamento. O arquiteto conseguiu? Tem certeza. Absoluta. Eu acho que o cara não tá mais vendo nada. Ele ouvindo no caso, né? Eu acho que ele realmente conseguiu. E vamos lá. Cai, cai, cai. Vai, vai. Sai, sai, sai. Aqui em cima temos dois carinhas normal. Cara do Sr. Diggis. Gostaríamos de lhe informar que a publicação do livro de Alex Medium, o conselho exposto, que foi editado por você, foi negado pela administração de Arma de White. Informamos por meio deste que qualquer apresentação futura sua e do Sr. Medium será automaticamente negado da editora Omega. Vai pegar em rapaz. Bem, alguém tentou expor, mas não deu muito certo. Página 13. Por exemplo, Arthur possuía conexões com organizações criminosas e a corrupção de Thornton era tão conhecida no mundo quanto era no antigo. Página 13. De acordo com a versão oficial, os membros do conselho são as maiores mentes no país. Entretanto, verificamos que o conselho só possui quatro membros. Eles usam nomes falsos porque Vermund precisava encontrar novos adeptos para reconstruir o país. Muitos desses membros são pessoas que a população normal não está preparada para ver no poder. Interessante... Muito interessante... Richard, faz um tempo que tolero sua loucura, mas essa foi a gota d'água. Eu não acredito que você tenha se unido àqueles fanáticos. Não aguento mais. Pegarei a milícia e partirei. Não tente entrar em contato conosco, Amanda. O cara fica pra... Tá... Tá... Cara... Mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Continue vendo os vídeos que estão por aqui, desses cards que o Rei do Youtube encomendou para você. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!